Música Sanana Guzman aprecia o serviço de Autoridade de Segurança e o Aeroporto Internacional. Líder carismático Caidala Sanana Guzman aprecia a Autoridade de Segurança, a Autoridade de Segurança e o Serviço Efetivo e a Ponto Entrada, o de Controla, Cidadão Sirenebê, Tama Noçai e Rai Laran. Caidala Sanana Guzman aprecia a ONU, a Fue no Encontro do Presidente da República, José Ramos Horta, Moloxefe Estado, a Lá Unia Visita, Estado, Bacambosa. A Fue no Encontro da República, da República, a Baza Carta, a BNB, a Tui na Lei de Indonésia a Lá Belén liu 100 milions de rupias, a BNB a Lá Belén gada, 10 mil dolares. A Lá Belén Lori, a Lá Belén Lori, a Lá Belén tamo va a Indonésia, a Lá Belén Lori liu 100 milions de rupias, a Ita calcula o dólar mais ou menos de balén gada, 10 mil dólares, a Lá Belén liu 10 mil dólares. E ver, E aí, se não tem problema, não tem problema, não tem problema. Enquanto em relação à intervenção, membro governo sira-jou se partir o conto pelo Serviço Autoridade de Segurança, o líder nacional não considera o Estado Timor-Leste ser frágil. Antes, a Autoridade de Segurança prende o assalto montante a região Atsida-Tolonolu, nebe lori osse membro partido Kuntó e Aeroporto Internacional Nicolá Lobato. Enquanto o resultado do governo Tinerin-Gruassiá, a atidora cidadão Atulori Ossan romontante Liri-Xanul, saiu se aeroporto com a fronteira Síria, tem que prestar declaração, se alfândega, por motivo, se o se refere. Aderece menis, bem-vindo de menis, Tchêmen.